As imagens revelam a gravidade do acidente. Segundo a polícia, o caminhão que aparece do lado esquerdo do vídeo perdeu os freios na Avenida Santa Maria, no residencial Cidade Verde, e por pouco não provocou uma tragédia. Ele atingiu outros dois caminhões e dois carros de passeio. O veículo cinza ficou bastante danificado, mas felizmente o motorista foi levado consciente para o hospital. A pista ficou interditada por mais de duas horas até a retirada dos veículos que se envolveram neste acidente. E esse trecho só foi liberado totalmente depois que os bombeiros estiveram aqui e conteram vazamento de combustível usando aqui serragem. Este local aqui é o mesmo que em 2014 aconteceu um acidente grave envolvendo um casal de motociclistas. A mulher que estava na garupa, grávida de oito meses, teve a luz bem aqui onde nós estamos. E a sinalização só foi reforçada depois desse grave acidente. A criança nasceu com o impacto da colisão. Na época do acidente, um socorrista do SAMU ajudou a retirar o bebê da barriga da mãe. A Avenida Santa Maria recebeu o reforço de uma lombada eletrônica com limite de velocidade de 40 km por hora. Depois, o trecho passa para 50 km por hora, com fiscalização eletrônica no sinaleiro. Porém, acidentes graves continuam acontecendo.